Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, dessa vez é aqui da Praia dos Carneiros em Tamandaré, litoral sul do estado de Pernambuco. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aqui o receptivo e restaurante Bora Bora e também um pouco da praia que fica no trecho próximo ao Bora Bora. Então se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Então segue o vídeo aí meu povo! Esse é o acesso assim que você deixa a rodovia entrando em direção ao restaurante. Aqui vocês conseguem ver o estacionamento. Sempre tem ônibus aí que traz o pessoal, principalmente de Porto de Galinhas. Aqui é proibida a entrada de comidas, bebidas, animais, caixas de som e instrumentos musicais. E assim que você sai do estacionamento, ó, já tem essa entrada belíssima aqui. Então é um cenário muito, mas muito belo mesmo, pessoal. Vai vendo aí. A entrada aqui custa R$30,00 por pessoa, ou seja, o Day Use. Ao longo aqui do trajeto tem alguns banquinhos legais pra você sentar. As fotos aqui também ficam muito belas. E já falando no começo aqui, né, que eu vim ao Bora Bora a convite dos meus amigos que são inscritos aqui no canal e são de Curitiba, no Paraná. A Ana e o Gastão. E eles me deram aí essa força de estar vindo aqui no Bora Bora. Porque pra vocês que acompanham sabem, né, eu sempre filmo Praia dos Carneiros, mas não entro nenhum desses receptivos. E agora eu tive essa grande oportunidade aí, que a Ana e o Gastão lá de Curitiba me concederam. E eu agradeço demais a eles. Então conhecendo aqui essa entrada do Bora Bora, fica no vídeo aí que eu vou falar também um pouco da praia. Falar de acessos públicos também. Daqui a pouco vocês vão ver também o cardápio do restaurante. E vocês vão ver o prato aqui que nós degustamos. Já deixando a data do vídeo, esse vídeo foi feito aí no dia 16 de agosto de 2022. E ainda tem essa parte lindíssima aqui, ó, que forma aí um túnel, digamos assim. E é belíssima pra se tirar fotos. Aqui na Praia dos Carneiros, além do Bora Bora, tem outros também semelhantes. Deixando bem claro pra vocês, tem vários restaurantes aqui na Praia dos Carneiros. Esse daqui, digamos assim, é o mais conhecido, né? Por isso que vocês ouvem tanto falar do Bora Bora. Mas tem vários outros aqui, hein? Então segue vendo aí, pessoal. Filmei aqui o percurso todo pra vocês verem como é, né? Quando vocês virem a primeira vez. E quem já veio aí, vai matar saudades que eu sei que vocês gostam de ver novamente. Aqui tem um espaço pras crianças, pessoal, como vocês estão vendo aí. Vocês têm também aqui os chuveirões, né? Quando sai da praia. Inclusive, isso aqui é bem bonito. E deixa eu mostrar mais um pouco aqui da estrutura, né? Onde vocês vão almoçar ou tomar alguma coisa. Aqui tem lojinhas, comoda a praia. E vamos vendo aí a estrutura aqui do Bora Bora na Praia dos Carneiros. Então a única coisa que eu notei que não tem aqui no meio é uma piscina, né? Que geralmente muitos clubes de praia muito receptivos sempre tem uma piscina enorme no meio. Apesar de termos a praia aqui na frente, mas piscina é água doce, né? Totalmente diferente. Eu sei que muita gente gosta de sair do mar e tomar banho na piscina. Também tem pessoas que não gostam de tomar banho na água salgada e aproveitam a piscina. Vai de cada um, né? Já tem aquelas que de jeito nenhum quer saber de piscina, só quer saber do mar. Então cada pessoa é diferente. Digo isso porque algumas pessoas às vezes me dizem assim Pra que piscina é próxima ao mar? Mas cada um tem seu gosto. Aqui tem essas plaquinhas, embora eles estão reformando aqui, mexendo na areia. E aí na frente está a praia dos carneiros, que já já eu vou mostrar esse trecho próximo Bora Bora pra vocês. Segue aí! E aí está o cardápio meu povo. Filmei tudo do cardápio. É só vocês dar uma pausa aí pra ler com calma. E se vocês me perguntarem o que eu achei dos valores, são valores acima da média, né? Eu que estou acostumado a filmar cardápios em outras praias, então é bem caro aqui. Mas como aqui é sempre cheio, o pessoal que está aqui se dá bem com esses valores, né? Mas são valores aí que estão fora da minha realidade. E repetindo novamente, pra muitas pessoas isso aí não é problema. Inclusive eu conheço algumas pessoas que dizem assim, pra mim dinheiro não é problema, então ainda bem. Então o prato aqui, que a Ana e o Gastão pediu pra nós três, foi o grelhados de frutos do mar. Que custou aí 279 reais. Vem polvo, vem lula, vem camarão, tem o peixe também. E vem o arroz com brócolis. Então vejam aí o prato, um prato muito belo e também a comida é muito saborosa. E agora segue aí pra ver um pouco da praia. Música Então pessoal, este vídeo bem diferente, inédito aqui no canal. Aqui vou sair do Bora Bora e mostrar a parte da frente aqui. Vocês veem que tem bastante barracas de moda praia. Eu sempre mostro nos vídeos da Praia dos Carneiros quando eu passo. Aqui o pessoal também vende cerveja e refrigerante lá de fora. Água mineral, água de coco, espetinho. Então vai vendo aí. E pegando aqui pessoal, a Praia dos Carneiros com a maré baixa. A parte onde tem a maior faixa de areia é essa aqui em frente ao Bora Bora. Que é muito bacana. Inclusive já deixando claro, né? Quem vai pegar o barco, manda um bocado pra pegar o barco lá na frente. Pra fazer o passeio, inclusive os amigos que estavam comigo fizeram o passeio. Eles vieram de Porto de Galinhas. Aqueles pacotes que eu falo pra vocês quando eu tô lá em Porto de Galinhas. Você pega aí a van, o micro-ônibus ou o ônibus, depende da empresa. Eles trazem você até aqui no Bora Bora ou outro receptivo. É claro que você vai pagar a entrada no Bora Bora. E o passeio de barco. Então o passeio de barco e a van está inclusa aí. E ali você vai pagar a entrada no Bora Bora. Não sei se essa empresa que eles vieram, a entrada também já estava incluída. Aqui na frente do Bora Bora tem o cenário, né? Com os corações aqui, ó. Bem bacana pra você tirar as fotos. Então é pago, deixando bem claro. Muita gente confunde e acha que faz parte do Bora Bora, mas não. Então vocês conseguem tirar as fotos bacanas. Aqui na frente tem o pessoal do Flyboard. Passeio de jet. Nesse vídeo eu não vou até a igrejinha. Daqui do Bora Bora até a igrejinha, cerca aí de 22 minutos de caminhada. Eu vou acessar aqui os arrecifes e mostrar pra vocês as piscinas naturais. Nesse vídeo eu quero mostrar somente aqui os arredores do Bora Bora. Pra você que não quer andar muito. Mas se você quer ir pra igrejinha quando chegar aqui a peça, é isso que eu falei pra vocês. Cerca de 22 minutos. Eu já quero aproveitar aqui e deixar alguns abraços nesse vídeo. Um grande abraço aí pro Alexandre Aliviane de São Paulo. Um abraço também pro Euclides Lima de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço pra Maria Alcântara de Brasília. Um abraço pro Antônio Menezes de São Paulo. Um abraço também pro Daniel e a Helena. Um grande abraço também pra Seição, que é de Upanema no Rio Grande do Norte. Um grande abraço também pra Eunice, que nos acompanha lá da Itália. E um abraço também a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho e por estar conosco aqui prestigiando o nosso trabalho. Agradeço demais. E seguindo aqui, meu povo, eu quero mostrar pra vocês, ó. Tem um acesso bem aqui pra quem vem lá da rodovia. Então, acesso público. Você consegue vir a pé por esse beco. É bem bonito de passar por aqui. No último vídeo eu mostrei. Então, se você quer deixar o carro no estacionamento, tem um estacionamento lá, as imagens da rodovia, que custa 30 reais o dia todo. É o estacionamento, não por pessoa, entendeu? Então, você vai deixar seu carro lá em total segurança. E vai vir aproveitar aqui a praia sem precisar passar por dentro desses receptivos. Eu tenho um vídeo mostrando também outros acessos públicos, inclusive mais pra frente, nesse sentido que eu estou indo. E é onde você consegue chegar com o carro mais próximo da praia e não precisa pagar estacionamento. E tem outro acesso público ao lado do meridional dos carneiros. Porém, não dá pra passar com o carro. Você tem que deixar o carro às margens da rodovia e vir a pé até a praia. Lembrando, deixando o carro às margens da rodovia, tá lá sem segurança, né? Fica muito distante da praia. Mas, pra quem não quer fazer assim, tem vários restaurantes e esses receptivos ao longo aí da Praia dos Carneiros, onde vocês podem estar deixando seu carro no estacionamento mais seguro. Muitas vezes não tem, não cobre estacionamento e cobre o de uso, né? E assim vai. Então, tem restaurante também atrás da igrejinha, pra quem quer ficar naquela área. Embora eu ache essa área aqui que a gente tá mais bonita. Mas vai de cada um, né? As pessoas só procuram muito a igrejinha. Eu não faço tanta questão de estar naquela parte. Mas vai, como eu falei de cada um, o pessoal procura muito pra tirar fotos. Eu gosto mais das fotos dessa área aqui, porque são bem mais bonitas. Eu gosto mais do que a gente tá mais bonita. E a Praia dos Carneiros já se estende lá pra frente. E vai bem longe ainda. É uma praia bem extensa. Aonde muita gente não conhece, né? Com a maré baixa, aquela parte mais pra frente não é tão perigosa as ondas. Mas com a maré alta, as ondas são bem fortes. Mas com a maré nesse nível aqui, vocês conseguem aproveitar. E é muito bonito pra lá também. Aqui, ó, nesse trecho, próximo a Bora Bora. E também na saída pública, que eu acabei de falar pra vocês. Tem esses mangues, que são muito bonitos. Outro lugar bacana pra tirar fotos. Com a maré baixa, fica com esse pouquinho de água aqui. Porém, com a maré alta, essa parte aqui de Arrecifes fica praticamente coberta. Dependendo do nível da maré. Esse mangue fica bem no meio das águas. O que é muito bonito, pessoal. Então vale muito a pena vocês visitarem essa parte aqui da Praia dos Carneiros. Tanto com a maré baixa, tanto com a maré alta. Eu acho mais bonito ainda com a maré alta. Embora esse vídeo aqui foi no horário da maré baixa. Mas, é... A maré alta ou a maré baixa, Carneiros é incrível do mesmo jeito. Eu vou caminhar um pouco aqui pelos Arrecifes, é claro. Mostrando pra vocês as belezas aqui. As piscinas naturais que se formam. Quanto mais baixa a maré for, mais você consegue ver o maior número de piscinas naturais. É claro que tem essas que ficam bem no meio, né. Que são as mais famosas. Uma aqui e outra lá, bem longe na frente. Então é muito bonito. Vocês vão vendo aí essas imagens agora pra o lado sul. Novamente, aquele pontal ali. Quando você chega lá, tem uma vista sensacional das outras praias de Itamandaré. E do resto da Praia dos Carneiros que está pra lá. A gente tem também a outra parte dos Carneiros que está pro lado da igrejinha. E ainda vai bem mais depois da igrejinha até onde o rio Ariquindá deságua no rio Formoso. Lembrando que do Bora Bora pra o sul, a praia está de frente pro o oceano. O oceano está aqui na minha direita, né. Como vocês estão vendo. E aqui pra esquerda, quando você pega pra esquerda aqui. Ou seja, do Bora Bora lá pro lado da igrejinha. Você está na foz de um rio. Então entenda bem isso. Veja na próxima imagem de drone que a praia faz uma curva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois das imagens aí do banco de areia que fica na foz do rio. Vejam aqui o tanto de ouriço que tem nessa parte aqui dos arrecifes. Outra coisa, né. Antes que alguém fale, eu não estava pisando nos corais. Esse trecho onde eu estou andando não tem nenhum coral. Eles já morreram aqui faz tempo, né. Já exploraram bastante essa área. Desde a época da colonização eu sempre falo isso. Mas tem gente que não sabe, né. Aí quando a gente tira uma foto ou faz qualquer vídeo assim em cima, acha que a gente está matando os corais. Mas eu vejo aonde tem corais. Eu não ando por cima. Estou andando aqui numa parte onde só tem pedras. Então pedras não tem vida. Então ó, seguindo aí pra frente o que eu falo é no sentido do rio que vai lá pra igrejinha. Eu vou continuando andando por aqui e mostrar pra vocês essa piscina natural que o pessoal gosta de aproveitar. Mais uma vez lembrando que com a maré alta essa parte de pedras aqui fica encoberta. Pra direita aqui também tem algumas piscinas naturais bacanas. Quando a maré está bem baixinha dá pra acessar. Como eu estava falando de corais, aquele pedaço que eu filmei ali dentro d'água onde tem os ouriços, ali tem alguns corais ao redor dos ouriços. Então ali não se pisa pra não matar os corais. Algumas partes aqui também dentro dessa piscina tem bastante ouriço. Aqui tem bastante peixinhos também. Embora a água não estivesse tão limpa. Estava meia turva. Talvez aí pela quantidade de pessoas dentro, acaba sujando um pouco a água. Mas vocês vão ver toda essa parte pretinha aqui, esses pontinhos pretos são ouriços. Portanto se tu for caminhar aqui em cima é bom caminhar calçado e quando for entrando na piscina ter cuidado pra não pisar em um ouriço. Aqui do outro lado dos arrecifes vocês veem ó, formam algumas piscinas naturais com esse nível de maré mais baixa. O que é incrível, onde você pode estar aproveitando é claro com bastante cuidado. Uma coisa é você tomar banho na praia onde só tem areia, outra coisa é em meio as pedras. Então muito cuidado pessoal. Se você vier aqui, algumas pessoas vêm tomar banho nessas piscinas que tem desse lado de cá. Mas são poucas, nem todo mundo quer se aventurar é claro. Porque pode escorregar, você pode se cortar feio em uma pedra dessa. Então muito cuidado. E é isso meu povo. Mais uma vez agradecendo aí os meus amigos lá de Curitiba no Paraná. A Ana e o Gastão. Que me deram essa oportunidade de estar conhecendo aí o Bora Bora. E provar também a comida do local. Mostrando o cardápio pra vocês. Mostrando os arredores aqui também né. Pra vocês verem o que é que tem perto. O que é que dá pra fazer. Tem as piscinas naturais. Tem esse banco de areia enorme. Vocês podem pegar um passeio aí. Viram o interior do restaurante. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho